Estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês de uma emenda antiprivilégio que está rolando no Congresso aqui do deputado federal Kim Kataguiri. Gente, mais de 94% dos mais ricos do Brasil estão no elite do funcionalismo público, tá? Então é concentração de renda, tá? Então tem esses gastos absurdos que acontecem. Se o setor militares ou de juízes, 15 bilhões, que é metade do Bolsa Família é gasto com super salários, tá? Que setores aí ganham 65% acima da média, vamos dizer assim. Então vamos algumas coisas aqui também. Então, o que é mais ou menos essa reforma, né? Defende o fim do auxílio moradia. É porque você ganha pouco, né? Ganha pouco, tem que ter auxílio moradia. Férias de 60 dias, trabalha muito. O sistema de judiciário está aí mostrando, né? Férias de 60 dias. Aí eles falam, tipo assim, que isso vai ter uma diáspora dos juízes. Então só trabalha por causa de férias de 60 dias? Outra coisa, 8 mil juízes ganham por mês acima de 100 mil reais. Tem mais. Tem a verba indenizatória, tem aposentadoria compulsória, está tudo no site do MBL, esse daqui, que ele, a proposta dele. E gente, olha só, o Brasil gasta 1,3% do PIB com essa gente. Você pode achar pouco, mas compara com os outros países aqui, né? Então, tem essa emenda de privilégio do Kim Kataguiri, né? Que eu espero que, ah, os bolsonaristas não assinaram, eles querem dar detone. Por uma questão de vaidade política, né? Por uma questão de vaidade política. Por que que eu nasci nos dois? Por que que eu nasci nos dois? Vaidade. Eles colocam a vaidade acima do nosso país. Tá ok? Obrigado, gente. É isso aí.